A grama preta é uma planta herbácea de folhagem ornamental e largamente utilizada como forração, ao contrário do que o nome diz, o do que possa parecer. A grama preta não é uma gramínea, sem caule e com folhas finas, brilhantes e escuras. É uma excelente forração para áreas sombreadas. Há também uma variedade variegada de folhas verdes amareladas e uma variedade anã de folhas mais curtas. Esta planta não suporta o pisoteio, em compensação não necessita e nem deve ser aparada. Pode ser utilizada também como bordadura. Ela deve ser cultivada sob sombra ou pleno sol, em solos férteis e bem drenáveis, enriquecidos com matéria orgânica, com adubações semestrais e regas regulares. É uma planta que se multiplica-se por divisão das tolceiras, a grama preta. É uma espécie de baixíssima manutenção, seu crescimento é lento e é recomendado o plantio adensado para evitar deixar até a resposta e obter o mais rápido possível o aspecto fechado de forração. Faça o seu plantio no início da primavera. Isso dá tempo para a planta se estabelecer antes que o clima esquente. Antes de plantar, adicione corretivos de solo para melhorar a fertilidade e a drenagem. Divida cada tolceira em tufos menores, certificando-se de que cada um tenha várias lâminas. E instale estes aglomerados menores, com 10 a 30 centímetros de distância. Regue bem para ajudar as plantas a se estabelecerem. A grama preta gosta de um solo com pH ligeiramente ácido, então um solo úmido é o ideal. Mantenha o solo uniformemente úmido, enquanto a planta ainda se está estabelecendo-se. Uma vez bem estabelecida, ela é razoavelmente tolerante à seca. A grama preta se adapta-se bem ao calor e à umidade do sudeste e do sul do Brasil, onde é perene e é uma planta paisagística preferida, mas não é resistente ao frio intenso. Fertilize a grama preta anualmente na primavera, aplicando composto em seu solo. Embora você possa propagar a grama preta a partir de sementes, é mais problemático do que fazer a divisão por torceiras. A sua germinação não é confiável. Se a semente for de uma planta híbrida, será problemático, mesmo se a germinação for bem-sucedida. As sementes escolhidas de uma planta híbrida que você cultivou, podem não corresponder ao tipo de grama escolhida. Se você desejar cultivar uma híbrida, é melhor comprar as sementes de uma empresa de sementes. Se você quiser colher sementes de suas plantas, observe os frutos no outono. Colhe os frutos maduros, traga-os para dentro e abra e extraia as sementes. Mergulhe as sementes em água em temperatura ambiente por alguns dias no final do primeiro dia. Troque a água. Localize um recipiente que possa servir como bandeja de semeadura. Se os furos de drenagem ainda não estiverem no fundo, faça furos nele. Faça o plantio das sementes em 2 cm de profundidade. Coloque uma semente em cada buraco e cubra com terra. Coloque a bandeja em uma janela. Que receba luz solar direta, mantenha o meio úmido. Borrifando até que as sementes germinem. Após a germinação, continue regando para manter o meio úmido. Transplante ao mar livre na próxima primavera, depois que todo o perigo da geada tiver passado. Não plante em um vaso fundo. Um recipiente fundo reterá o excesso de água, possivelmente provocando problemas de fungos. Certifique-se de que o recipiente tem orifícios de drenagem no fundo. Enche o vaso com uma boa mistura para envasamento. Cave um buraco e posicione a planta de forma que sua copa fique abaixo do nível do solo. A grama preta cresce lentamente, então talvez você não precise replantá-la. Se você precisar replantar a grama preta, siga os mesmos passos. As principais pragas que incomodam a grama preta são as lesmas e os caracóis em termos de doenças de plantas. As que mais preocupam são relacionadas com fungos. Todos os três problemas com lesmas, caracóis e fungos são agravados pelas condições da chuva. Os sinais de que sua planta está sob ataque de lesmas e caracóis são folhas murchas e buracos feitos na folhagem depois de uma chuva. Verifique-se a caracóis e lesmas em sua planta. Se encontrar algum, retire e afogue. Em água com sabão ou esmagues. Entre duas pedras planas. Uma doença relacionada a fungos que ataca a grama preta é a podridão das raízes. Folhas amareladas são um sinal disto. A prevenção é melhor do que o tratamento. Duas maneiras eficazes de evitá-los são fornecer uma boa drenagem e evitar regar demais esta planta. Este vídeo foi sobre algumas dicas de cuidados e cultivo da grama preta. Obrigado por assistir até aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho